Olá, eu sou Marcelo Maori, médico, especialista em metabologia de emagrecimento e hipertrofia e eu vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre a folha magra. A folha magra é uma planta de origem sul-americana e é usada há centenas de anos por algumas tribos para controle justamente da obesidade. Como é que ela ajuda nisso? Ela reduz por demais o apetite, ela tem um pouquinho de influência na saciedade sim, mas a principal função dela é justamente nessa redução de apetite, mas o mais interessante dela nem é isso, o mais interessante é que ela trabalha quebrando os excessos de gordura localizada e combate demais a celulite. Tanto que existem já alguns estudos pesquisando folha magra para tratamento de cosméticos específicos para o combate dessa doença inflamatória. A folha magra também ajuda na saúde do coração, principalmente relacionada à força contrátil e ela também tem na sua composição determinados níveis de cafeína que melhoram o nosso estado de vigília. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Tudo de bom! Tchau! 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 Tchau!